É hora de que se cumpram os compromissos de Sua Excelência Presidente Obama, do Quarteto, da União Europeia, de chegar a criar o Estado da Palestina até setembro de 2011. Temos esperanças, vamos seguir tendo esperanças no futuro. Dentro da visión, obviamente, de dois Estados para dois povos. Nós estamos prontos para assumir nossos compromissos. Não precisamos esperar, senhor senador, outros dois anos. Nós estamos prontos para assumir nosso compromisso e responsabilidade com a comunidade internacional, com o vizinho de Israel, com a Espanha.